Gente do céu, eu fico passada com certos vídeos que eu vejo aí no YouTube. Gente, eu fico revoltada com isso. Agora há pouco eu tava olhando um vídeo que a Raquel fez, uma live que a Raquel fez. Começou uma live e depois, hoje ela terminou outra live, onde ela fala que... Gente, é muito, sabe? Essa tal de Pathy é uma mulher que eu vou te falar uma coisa, viu? Eu vou te falar uma coisa. A Raquel é paciente demais. E eu falo que ela é paciente demais. A Raquel tem paciente que ela passa dos limites. Porque se fosse eu, já tinha dado os bufetão. É, é. Vai me desculpando pela minha filha, se fosse eu. Por quê? Ah, por que você fala isso, gente? Ela tá escura aqui. Ela falar... Ela levar, né? A filha da Raquel pra sair com eles e tal. Que a Raquel falou que um dia levou pra sair com eles. Saiu aí, comeu porcaria. E no vídeo a Raquel fala que a menina gosta de comer coisas... Gosta de comer arroz, feijão. Não é aquela criança que gosta de besteira. Ela pode comer até uma besteirinha. Mas chega em casa, ela quer comer alguma coisa, gente. Eu fiz o vídeo com esse óculos. Eu podia ter colocado o outro. É... E que a menina saiu com eles e tal, né? E... E na hora que a menina chegou em casa, a menina falou que queria comer. A menina disse que queria comer. Gente, eu tô falando baixo que meu marido já tá dormindo. A menina falou que queria comer, porque ela queria comida, né? Falou com ela. Ah, mas você já comeu. Ela falou, não, eu não comi. Eu quero comida. Eu... Comi besteira, né? Ela quer comida. Aí disse que a Paty virou e falou que ela não ia fazer, né? A... A comida. E o pai da menina falou que era pra ela ir dormir. Em vez de ter falado, não, faz uma comidinha pra ela. Uma besteirinha aí. Nem que for, né? Um arrozinho com feijão, uma mioja da criança, não. Gente, é muito triste uma coisa dessa. Tipo assim, ela tem raiva da mãe e desconta na criança. Aí agora, vergonha na cara, quem não tem é quem? Quem não tem é o pai da menina, tá? Ou o meu noivo. Esse homem devia tomar vergonha na cara. Passar óleo de peroba nessa cara dele. Tomar vergonha na cara e tratar a filha melhor. Tratar a filha melhor e respeitar a filha. E tratar a filha como ela merece. Gente, eu vou te falar uma coisa. É isso que eu fico indignada, fico revoltada. Por que que eu fico revoltada? Porque esses homens só sabem fazer filho e deixar pelo mundo. E um tipo de mulherzinha, que nem essa parte, fica ainda acreditando nos blá 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 e na conversa desse homem, caindo e ainda querendo engravidar desse homem. Pelo amor de Deus. Ai, eu não aguento isso não. Gente, é cada tipo de gente. Cada tipo de gente que eu vou te falar. E assim, ela acha isso bonito, tudo que ele faz. Se ele faz com a própria filha, essas coisas. E outra coisa, a Raquel, a Raquel chamou ele de trouxa, né? Chamou ele de fantoche, né? Um bonequinho na mão dela. E é verdade, isso mesmo. Ela faz dele o que quer. Porque ele é a Amélia dela, né? E ela falou bem assim, que a menina liga pra ele e que ele não atende. Só dá a caixa postal, no caso. Ele é talvez, talvez não, certo. Ele tá perto dela e ela não queria que ele atende, né? E como ele é um trouxa, fica do lado dela e acaba não atendendo, fazendo o que ela quer. Gente, pelo amor de Deus. Diz que a criança liga, ela falou bem assim, eu só não vou ligar pra vocês verem aqui. Eu esqueci porque que ela falou lá. Que se ela pudesse, ela ia ligar ao vivo pra ver que ele não atende. A ligação da menina. O pai não atende a ligação da própria filha por conta de mulher. Mas isso, gente, não é de se espantar, não. Não é de se espantar, não. Porque o mundo, hoje em dia, tá assim. O mundo, hoje em dia, tá assim em si. Tá assim, você entendeu? O mundo tá ficando assim. Então, assim, eu, se eu fosse, a Raquel nem deixava a filha dela ir pra lá. Porque faz até mal pra criança. Porque ela falou que a menina veio de lá, veio triste, né? Ela veio revoltada com aquilo, porque ela queria comer, né? E a chate não falou que não ia fazer. E o pai confirmou e colocou ela aí pra ir dormir. A menina foi dormir com fome, querendo comer o arroz com feijão, uma comidinha. Gente, é muito revoltante. Tá. Aí vem a tal da trouxiete lá, que é comandada pela Pathy. A trouxa do canal lá, né? Que é comandada pela Pathy. E faz tudo que a Pathy quer. No caso, a Pathy, ela se esconde atrás dessa trouxa no canal lá. Que a Pathy já não fala mais no canal dela pra dar uma de santa. Uma de santa. Ela já não fala no canal dela, né? Pra não perder as visu. Porque ela quer que o povo acredita nela. Que tem um bando de trouxa que acredita. Que ela é boazinha e tudo mais, né? Quer que o povo acredita. E ela bota a trouxa lá, tá falando pra ela no lugar dela. Porque enquanto ela não fala no canal dela, ela coloca a trouxa falar lá sobre a menina. Que ela falou umas histórias lá que a Raquel não gostou sobre a filha. E ela não tá errada. É filha dela. Ela tem que defender a filha dela a qualquer custo mesmo. Agora, gente, muito me admira. A Pathy fala isso. Tudo bem. Que ela não é mãe da menina. Ela não é tia. Ela não é nada. Nem madrasta ela é. Porque uma pessoa dessa nem madrasta é. Porque... Ai. Nem sei. E muito me admira. É um pai, gente. O pai, né? Concordar da madrasta ficar com essas picuinhas. Concordar de... A filha dormiu com fome. Porque a filha queria comer. E eles não deram. E da filha tá ligando e ele não atende a ligação. É brincadeira uma coisa dessa? É brincadeira uma coisa dessa? Individual, gente. Do que ele teve com a Raquel no passado. Do que teve. Que aconteceu. Deixou de acontecer. Isso... Isso não importa. A menina não tem nada a ver com o problema. Né? Da Raquel. E dele. Não tem nada a ver. O problema deles dois é o problema deles dois. A menina é filha. A menina é filha. Ah, tá. Mas esqueci. Ele nem pensão paga direito. Imagina gostar da filha, né? É desse tipo de gente. Então, assim... Ai... Tem hora que a gente se revolta com certas coisas. Aí o povo vem dizer... Ai, que você vem... Não vem com bababá, não. Que pra mim esse tipo de gente que concorda com essas pilantrais. Que essas pessoas falam lá. Que essa parte fala. Essas pilantrais por trás. Bota essa trouxa lá. Falar no vídeo dela. Que pra mim quem gosta da mesma live vai me desculpando falar. É a verdade. E assim... A Raquel, ela fica no canto dela. Mas o povo começa a futucar ela pelo jeito. Começa a futucar. E quando fala da filha, a gente vê que ela fica revoltada. E ela tá certa. Não tá errada. De ficar revoltada quando fala da filha. Gente... É... É muito revoltante. E a pessoa fica no maior luta. E no maior desespero pra poder ficar com um homem desse. Um homem igual. Cujo ela já viu que o primeiro casamento. Ele largou a mulher e abandonou por causa de outra. Largou a Raquel por conta dela. E do mesmo jeito que ele fez e largou a Raquel por conta dela. Vai largar ela por conta de outra. É... Porque é assim. Ele... A vida toda já acostumou. Hora que ele enjoar dela, o que ele vai fazer? Pé na bunda, filho. E vai viver a vida dele e vai querer viver com outra pessoa. Simplesmente assim. Porque esse povo que é frio, né? Calculista, é frio e gelado com a própria filha. Ele não tem dó de ninguém. Você entendeu? Ele não tem dó nem dele mesmo. Pelo que ele vive. Mas fazer o quê, né? As pessoas gostam de viver na ilusão. As pessoas gostam de viver na ilusão. Ela merece tudo isso que ela vai viver. Por quê? Por tomar o marido da outra, né? Da Raquel. Por fazer essa infernização toda. Ela merece a vida que ela tem. Ela merece a vida que ela vai levar. Porque já... O povo já fala que ele já pegou de braço dela. Que já fez isso. Que já fez aquilo. Que já fez aquilo outro. Vai saber no futuro o que ele vai saber. Vai fazer com ela. Vai saber se ele vai até ficar com ela. Nunca se sabe, né, gente? Porque... É a lei da selva. Um dia da caça. Um dia do caçador. Isso é verdade mesmo. Certeza isso é verdade. Tudo que vai, volta. Tudo que vai, volta. Você faz aqui o mal pra uma pessoa. Um dia volta pra você. Isso é verdade, né? Mentira, não. Tudo que vai, volta. Eu já presenciei isso, gente. Tudo que vai, volta. Você faz o mal pras pessoas. Um dia volta pra você. E... Eu só fosse a Raquel. Eu nem ligava com essas coisas. Se fosse a Raquel, a única coisa que eu falava, o que vem de baixa não me atinge. Só que eu vejo que a Raquel, ela fica triste por conta das coisas que falam da filha. E ela não tá errada. Porque falar dela, xingar ela, botar defeito nela, tá bom. Mas falar de uma criança aí já é pilantragem mesmo. Eu só fosse ela, tomava essa parte. E essa trouxa que fica aí mandada por ela tomar vergonha na cara. Vocês não têm filho, não? Vocês não têm filho, não? Ai, me empolque, viu? Deus me livre.